Vou-me embora Meu anseio é forte Ou eu encanto a vida Ou desencanto a morte Ou eu encanto a vida Ou desencanto a morte Vou-me embora, vou-me embora Nada que me resta Se não há dor contida Num adeus sem festa Eu vou na ida indo Que o temor desperta Cuidar da minha vida Que a morte é certa Quem disse que trazia Até hoje não trouxe O bem de se fazer Da vida amarga, doce Resolução no peito Firme e definida Quem vem na minha ida Ouve a minha voz E cada um por si E Deus por todos nós E cada um por si E Deus por todos nós Vou-me embora Vou-me embora, vou-me embora Vou buscar a sorte Caminhos que me levam Não tem sul nem norte Mas me avant – mais me mandaré Fui Enfim O bem de se fazer Obrigado.